Oi gente, tudo bem? Fazendo um vídeo rapidinho aqui pra mostrar pra vocês meu pezinho de abóbora. Olha o tamanho da abóbora já, ó, subiu aqui no pé de mamão. Tem uma pequenininha aqui. Tem outra aqui. Espero que naquelas ramas lá dê outras. Ela está vindo aqui, ó, se quiser pra subir no pé de mamão. Ela tá plantada aqui embaixo, aqui, ó, junto com esse pé de coco aqui, ó. Aí a gente subiu com a rama dela. E aí ela veio parar aqui em cima, ó. Até o ataque sobe. Foi um vídeo rápido só pra estar mostrando pra vocês. Espero que tenham gostado.